Mais pessoas perdidas A informação foi confirmada à CNN pela União das Organizações Indígenas do Vale do Jabari Mais pessoas se encontram no meio da selva amazônica perdida Então, como eu tenho falado, a cada dia que passa tem aumentado o número de pessoas que tem se perdido na nossa selva amazônica Isso resultante, obviamente, da quantidade de pessoas que passaram até a selva amazônica como local de lazer, de trabalho Sem falar que era a nossa selva amazônica, já são mais de 30 milhões de pessoas que moram aqui E muitas das pessoas que vêm da cidade são pesquisadores, são jornalistas que vêm de fora E tem para a selva amazônica E por causa disso tudo é que tem aumentado ainda mais o número das pessoas que tem se perdido E depois de estar perdido, meu amigo, se não tiver conhecimento, aí a coisa fica feia Bruno Araújo Pereira acompanhava o jornalista em uma localidade chamada Lago do Jaburu Onde o britânico realizaria entrevistas A CNN, a esposa de Bruno Pereira, disse que ele estava em um local sem sinal Mas que a expedição era monitorada via satélite Uma nota oficial, assinada também por outras associações de representantes de povos indígenas Informa que a dupla desapareceu no trajeto entre a comunidade Ribeirinha, São Rafael Até a cidade de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas Dessa vez se trata de jornalista, né? São pesquisadores Que se encontra perdido Está lá nos jornais E eu digo mais uma vez A maioria das pessoas que ouve falar da Amazônia Eles acham que as coisas que mais matam são a onça As onças, os jacarés, os puraqués, as sucuris Se você for olhar o percentual das pessoas que morrem Resultante de ataques desses animais São mínimo em comparação às causas A outras causas Que são a soma Que também não é uma coisa só A soma de todas as coisas Por isso que eu digo Eu que conheço na prática Eu sei Eu sei o que é sentir na pele Estar lá dentro da selva Mesmo sem estar perdido Então eu sei São 30 anos De experiência Que o que mais causa morte Não são esses animais Ainda que sejam a soma De algumas coisas Não de uma única Por isso um dos conhecimentos que se torna Mais eficiente É na hora de fazer abrigo Porque quando você não sabe fazer abrigo Já aconteceu comigo Uma certa ocasião Fui fazer um desafio com o filho do mato E eu fiquei de um lado fazendo um abrigo E ele foi para o outro lado fazer o abrigo dele Isso é meio dia Nós começamos praticamente É umas duas horas da tarde O máximo seria Duas horas da tarde Até a tarde para fazer o abrigo Então eu procurei fazer um abrigo Um abrigo apenas para aquela noite E comecei a fazer Eu demoro na média Um abrigo de varas De cipós Com a pequena cobertura Eu demoro na média De uma hora e meia A duas horas para fazer E foi o que eu fiz Enquanto que o filho do mato Passou a tarde todinha Não fez o abrigo E para piorar Ele fez o abrigo Bem na trilha Dos animais Porque aqui na nossa selva amazônica Tem muitos rios E muitos dos rios São as ladeiras muito inclinadas Então onde tem Um local baixo É ali que se torna A descida dos animais em bebê E ele fez exatamente Num local assim Aí de fato Uma pessoa que fizer Um abrigo Em uma situação daquela Aí os riscos São de fato reais E aumenta muito De ser predado Por um desses predadores Na beira do rio Como era o caso dele Sucuri, jacaré Que pode sair do rio Para abater uma presa E ali era o lugar Das onças passarem Ainda bem que o que eu fiz Já prevendo Deu para eu Ainda bem que o que eu fiz Deu para atender A minha necessidade E a dele Não foi a noite Muito confortável Mas pelo menos Deu de nós passarmos a noite No abrigo que eu fiz Ele só vai Você está falando o que? Talvez vai um bicho Se pular na água Que caixa é isso? Meu Deus do céu Mas você viu É um animal grande Ou só barulho na água? Não, eu vi Mas você está um peixe Deu um animal E eu vi se bate Nesse de novo Quer pedir pinico? Pelo visto Se tu veio Tomando a aglomeração Da rádio de como ele ficou Se você for um peixe Você quer um escuro? Olha, fica atento Aí tem muito Jacaré Todos os peixes grandes Mas também Pode ser uma anta Mas fica atento aí Qualquer coisa Tu liga o rádio Estou com o rádio aqui Era grande Mas está ok moço Está tudo bem Vamos continuar o desafio Ele está meio assustado Que é natural mesmo Ele gosta Um monte da serra Mas ele não tem muita experiência Por isso eu estou disponibilizando Lá no nosso Clube de membros Lá no membro ouro Toda semana Eu vou estar colocando Uma aula De tudo que engloba A sobrevivência E dentre os vídeos Que já estão lá Tem uma aula completa Detalhada A respeito De fazer abrigo A falta de conhecimento Como eu falei Para fazer abrigo A pessoa está desesperada Ela quer sair A qualquer custo E ela vai andar Aquela pressão Não para tempo Para fazer um abrigo E ainda que pare a tempo Se não souber fazer um abrigo Irá acontecer Como o caso Que aconteceu Com o filho do mato Então quando uma pessoa Está nessa situação Além de ela aumentar Os riscos De se acidentar De se machucar E uma pessoa Uma pessoa já está perdida Machucar um pé Quebrar um osso Já era Então aumenta as chances De ele ser picado De cobra E quando ele Chega a noite Sem um abrigo Que ele vai dormir Exposto Nas aranhas Aí os riscos São reais A cobra Ainda que não tenha cobra E nem aranha E nem escorpião Ele não vai conseguir dormir Então a pressão Vai aumentar E 90% Da sobrevivência É psicológico Então pode ter certeza A soma disso tudo Tem sido responsável Em levar O maior número De pessoas Possível A morte Por isso A pessoa deve ter Alguns conhecimentos Obviamente Cada realidade É necessário Uma certa Tática de sobrevivência Por exemplo Se uma pessoa Ele é uma pessoa Que ele foi Para uma determinada região E muitas pessoas sabem A família Como é o caso Desse jornalista Todo mundo sabe Se ele se encontrar perdido A coisa mais acertada Que ele deve fazer É fazer um abrigo E parar Porque ele vai descansar E se ele parar Em um local E ele conseguir encontrar Uma abertura Um local onde Um avião possa ver Onde ele possa fazer Um fogo Existem alguns protocolos De sobrevivência Que são mundiais Por exemplo Você fazer Três fogueiras Em uma abertura Três fogueiras pequenas Todas as pessoas Todos os profissionais De aeronave Ele sabe Ao ver três fogueiras Que se trata De um pedido de socorro Se ele fizer Uma fogueira E aí ele pega E coloca folhas Verdes Para aumentar A fumaça E a fumaça Sendo aquela cor preta Aumenta as chances De sair fora Da selva E aí Quem está passando Por cima Vê Mas se porventura Ele tiver Por exemplo Uma fita Seja diferente Para causar um contrasto Uma fita vermelha Amarela E ele poder colocar Três Para que de longe Possa ver Então Se ele ficar parado Se tiver gente Procurando As chances São reais Dessa pessoa escapar Primeiro Por quê? Porque Ele andando Ele vai gastar Suas energias Várias vezes mais Se ele conseguisse Durar três dias Andando Parado Ele vai conseguir Dez Aumentando assim As chances De ser encontrado Se ele parar Primeiro dia Segundo dia Eu digo com experiência própria Uma pessoa Que ele vem Da civilização Para passar a primeira noite Na selva Dificilmente ele dorme Ainda que ele tenha levado Se ele não é acostumado Ainda que ele tenha uma rede Dificilmente ele dorme Porque ele está naquela pressão Mas da segunda noite Em diante O corpo dele Começa a adaptar E ele começa A dormir A mente dele Vai descansar Permitindo com que Ele raciocine melhor E ali ele possa encontrar Uma Ele possa encontrar Uma solução Enquanto Obviamente Também A cada dia Que ele passar vivo As chances De ele ser encontrado Vivo São maiores Outra coisa Que a maioria Das pessoas Do canal Me pergunta Reino selvagem Existem alguns Repelentes Naturais Existe Existe de árvore No caso Existe uma árvore Que você possa passar Vai soltar um leite E você vai passar Vai inibir Os mosquitos Existe uma casca De uma árvore Mas o mais conhecido O que eu lhe indico É Existe um tipo De formiga Na selva Aqui nós conhecemos Ela como Formiga de choque Por que? Ela é uma formiga Bem pequenininha Ela não pica Muita gente Ela só entra no cabelo Da gente Fica fuziando Então quando você Coloca a mão nela Ela sobe Na sua pele Dá aquela sensação Que você está pegando choque É desconfortável Que ela entra no cabelo Mas você pode pegar ela E passar na mão Nos braços Passar no pescoço Que inibe muito Os mosquitos Evitando que você Seja mais picado E consiga Assim dormir Sem falar do fogo O fogo é importante O fogo levanta A sua moral Dá a você Uma certa segurança O fogo inibe Os predadores Como também O fogo Espanta Os mosquitos Sem falar Que com o fogo Você pode Estar fervendo Alguma comida Assando Alguma comida Tudo isto Eu vou estar Disponibilizando O vídeo Aula Para que a pessoa Possa ter Um conhecimento Geral Ou conhecimentos Gerais Sobre tudo Que engloba A sobrevivência Geralmente As pessoas Que elas Vêm da rua Da cidade Que elas não estão Adaptadas Qualquer água Que elas tomarem A tendência É elas Ter problemas Intestinais Também Existem Remédios Naturais Que você deve Conhecer Agora eu não Lhe aconselho Você não Tomar nenhum Tipo de remédio Se você não Tem conhecimento Porque do jeito Que tem remédio Que pode salvar Uma pessoa Pode matar Uma pessoa É Uma pessoa Que vem da rua Ele tomar água Ele vai sentir Se ele sentir Tem esses remédios Mas tem cipós Tem baúba Tem árvore Que dá muita água Até Existe árvore Que dá para sustentar Uma pessoa Durante 3, 4 dias Uma árvore só Se ela tiver um vasilhame É natural Então existe Alguns meios Que essa pessoa Possa escapar Então tudo isto Eu vou estar ensinando Lá no nosso Clube de Membros Se você Tem interesse Ao entrar no nosso canal Vai ter Aquele botão lá Torne-se Membro Você vai entrar E lá no botão A partir de 4,90 Mais o que E tem o Membro Ouro Que é o membro Que eu estou disponibilizando Todos os recursos Quero dizer para você Que não é membro Você é muito bem-vindo A proposta do canal É feito para vocês É vocês que têm ajudado o canal E eu vou estar colocando O melhor de mim O melhor da sobrevivência Mas para aqueles que querem Ter mais conhecimento Eu indico Lá no nosso Clube de Membros Se você não quiser Se você Obviamente Se você quer ajudar O Reino Selvagem Seja muito bem-vindo Não precisa você É ser É o Membro Ouro Seja o Membro Seja o Membro Bronze O Membro Prata Você também Está dando sua parcela De contribuição Para o Reino Selvagem Para motivar o Reino Selvagem Mas continuar Estar colocando O melhor da sobrevivência Como também comprar Materiais Você perceba Que o nosso Materiais Ultimamente Tem melhorado E melhorado Muito a qualidade Isso é resultante De equipamentos novos Que o Reino Selvagem Está comprando Então Espero que tenha ajudado Você em alguma coisa Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau